Salve, salve rapaziada, BRNZ3 na área, mais um vídeo começando daquele jeito, naquele pique mano, o bagulho é louco, só os foguetão na quebra, vocês gostam né rapaziada, fazer aquele rolezinho a volta, certo, já vou misturando no like que o bagulho é louco hein, tamo em 6 motos, 7 motos, vocês vão ver daqui a pouco como é que é a quebra, é da hora rapaziadinha, olha da hora, olha da hora, olha a CBR, essa CBR é bonitona louco, sério, louco a chuveira, olha os moleque aqui ó, deixa eu ver, da hora, da hora, tô com o escape esportivo de novo, certo, e o bagulho é louco, Cê é louco, os caras causam demais, a quebra é tudo nossa louco, deixa eu ver se tá gravando aí, tá gravando louquinho, quem não quer ter foguetão pra andar de quebra assim ó, suave né louco, e mano, pra você que quer ter esse foguetão, mano, só acordar cedo, correr atrás, mano, se eu conseguir todos vocês conseguem, é que ó, todo mundo trabalha, nenhuma moto é roubada não, que muita gente fala no vídeo, seus pau no cu do caralho, tá, todo mundo trabalha aqui, correr atrás do seu sonho, ninguém fica parado, esperando, só reclamando não, beleza, e essa aqui não é minha primeira moto não, então eu não comecei com a BM de cara não, ralei viu filho, ralei, ralei muito louco, tá, aí ó, minha quebra, eu me orgulho disso, parça, a BRN, isso aí é só fachada, só fala em vídeo, então cola filho, cola pra você ver como é que nós é aqui, vai, rolezinho avontos filho, ah, mas se você tem uma moto dessa, você não anda aí, problema é seu mano, então compra a sua moto, anda onde você quiser louco, é filho, bagulhozinho é da hora hein, tá gravando, tá gravando, aí sim hein louco, aí é da hora hein, meteu um lobisomem, sei lá que é aquilo, tinha os que decidir onde vão, e nós vai no pião, puxa, cada um no seu corre né meu parcinhas, cê é louco fi, vou fazer um jetzinho avontos, BRN cê é louco, chama que é nóis, é velha, velha guarda, Mike né, só quem é quem, mano, Mike é inspiração, cê é louco, aquela época era deles no YouTube, Mike Tiozão, salve, a gente vem das antigas, louco, essa é minha referência, da hora, o que que mano, o que que só é de qualquer jeito, parça, mano, estamos sem camisa, tipo maloqueiro no bagulho, tá ligado, o bagulho é louco, mano, o bagulhinho dela tá gostoso hein, nossa, saudade da minha CBR hein, ó, ó, chama que chama fi, só agradeço por tudo que eu tenho, certo rapaziada, por tudo que vocês me proporcionaram também, sem dúvida, eita danadona, vem no peito, cê é louco, a joelha, bem-me gosta, a meiota passa que nem o trator né, pode olhar fi, danada, é tudo nosso, quem é da quebrada, fica com lá com nós, chega, chama no direct mano, que não tem essa não, ah, não vai andar comigo, porque vai aparecer no YouTube, ah, se foda, a galera tem que se unir mesmo, olha no peão com nós, aí ó, hehehe, fazia 10 minutinhos de vídeo aqui, que o bagulho é louco, só o rolezinho pela quebrada, mano, XJ tão berra né parça, se liga ó, ó, cê é louco, o bagulho é um berra né parça, quem lembra do meu XJ tão, igual aquele parça, da hora né, o XJ tão é top demais, rapaziada, eu não colo ali mais no fluxo, porque mano, pegou mal pra mim, certo, tem vídeo que eu acho que eu também não devo postar, tá ligado, tá acontecendo uma cena aí num vídeo anterior que eu tirei do ar, deu acesso pra caramba até o vídeo, eu tirei ele, ele tava com mais de 160 mil acessos em questão de 3 dias, acho que é isso, e mano, então eu tenho que me policiar bastante do que eu tô postando ou não, porque eu sei que eu influencio algumas pessoas, e eu quero influenciar da melhor maneira, certo, então tamo junto, mano, é só quebrada ó, só quebrada, que é da hora, Toguro cola aqui direto hein, ô, rapaziada, tem uma amiga que pilota, eu vou fazer o vídeozinho com ela pilotando, é que a gente ficou meio assim a fazer hoje, mas, logo mais, então é isso aí, vou ficar na primeira parte por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, chama no rolê louco, é nóis, ó, foguetão, cê é louco, fui, Tchau.